Salve salve rapaziada, vídeo novo que começamos, a gente vai deixando seu like, se inscrever no canal, ativando o sininho para receber toda a notificação de vídeo e me seguir no Instagram rapaziada que está aparecendo aí na tela, demorou família? Os dez primeiros que me sigam no Instagram do vídeo passado rapaziada, vai estar aparecendo aí na tela, se você quer estar aparecendo no próximo vídeo, já corre lá no meu Instagram e me segue, fechou família? Mano, apareceu no começo do vídeo aí os comentários dos inscritos que adivinhou a palavra secreta do vídeo passado, demorou? Adivinhou ou não né? Eu falo no vídeo aí, num tempo exato, você tem que comentar aí que você vai estar aparecendo, mas só funciona se você comentar, se inscrever e deixar o like no vídeo, demorou? Aí sim você vai estar aparecendo, essas pessoas que apareceram, fizeram isso, mano, estamos com a meta também de bater 60 mil inscritos aqui nesse canal, mano, falta pouquíssimo, menos de 2 mil inscritos aí, então se você assiste o canal aí e não é inscrito, já se inscreve mano, você não paga nada, é menos de 3 segundos para você se inscrever e vai estar me ajudando demais, demorou? Demorou? É o seguinte rapa, também é muita gente, mano, é mais de 80% das pessoas que assistem o canal que não são inscritos, demorou? Então mano, fortalece nós aí e tamo juntão. Hoje o vídeo vai ser o que mano? Pião no Morro, tá ligado? Já tá no título e na thumb aí, só que é o seguinte, vamos encostar lá, vamos ver se nós achamos alguma mina pra nós dar um rolê. E o pião hoje vai ser de meioteiras rapa, de chavada, meioteiras de chavada aí, tava na praia tirando aquele lazer né, ver se encontra uma gata, não achei uma gata por aqui, só tem cueca. Então mano, já sabe onde nós vai encontrar, lá nesse pião no Morro sempre tem uma par de gata mano, vamos ver se nós achamos uma por lá. E como meioteiras tá chave hein, chave de quebrada mesmo, bagulha rapa, é só aqui ó. E rapaziada mano, desculpa se a voz aí não estiver muito boa mano, eu sempre tô falando nos vídeos aí, tá me dando um probleminha de garganta aí, porque eu não uso modificador de voz, tá ligado? E eu tô postando bastante vídeo aí mano, pra vocês e também eu participo dos vídeos da galera aí e tá acabando, tá forçando muito mano. Tô tentando cuidar, mas às vezes não sai muito a voz aí parecida com o que vocês estão acostumados, demorou rapa? Então mano, já dou esse salve aí, já peço uma desculpa, porque o bagulho é na garganta mesmo rapa, não tem modificador, tá ligado? Então aí é foda mano, desculpa até o palavrão aí mano, costumo falar nos vídeos, mas é porque o bagulho tá dando uma zoada mesmo. Mas vamos tá cuidando aí, pra gente não poder parar, tá ligado? Vamos continuar, porque eu tô ligado que vocês gostam e eu gosto demais de fazer também mano. E é isso rapa, vamos tacar a marcha lá, tô com muitos projetos aí mano, pro canal, tá ligado? Muitas ideias de vídeo mano, só tô postando aí tempo a tempo, tá ligado? Muitos projetos da hora que eu tô ligado, que vocês vão curtir mano. Tô planejando aí também, uma hora de vida real aí, quando bater 60 mil inscritos mano. Comenta aí se vocês assistiriam, que eu vou tá tentando providenciar, demorou? E é isso rapa, tamo chegando aqui na favela, vamos dar aquela subida até aquele bar tomar aquela coca. E depois, nós vai, nós vai tá descendo, ver se encontra alguma gatinha por aí na favela né mano. Tá ligado rapa. Bagulho aqui mano, meia alteiras o bagulho é chave hein. Nem deu uns graus né. Vim bolado, nem deu uns graus mano. Mosquei hein, na ruinha ali. Olha, nossa raladinha ficou chave hein. Já pensou nós com uma meia alteiras dessa no GTA Vida Real aí? Ia ficar top hein mano, nós montar uma. Bagulho sacado assim é como hein rapa. Chegamos aqui na favelinha já. Vamos tá subindo aqui ó, agora não erro mais hein. Que subiu já tá ligado ó. Aqui o peão não morre daquele jeitão filho. Ó, aqui dormiu na mão do pai. Vamos entrar por aqui ó. Entra por aqui, vou dar a volta aqui ainda. Para na frente do bar hein rapa. Segura o total controle. Ó, ave maria mano. Ah é nóis rapa mano. Vou tomar aquela coca aí e já eu volto com vocês. Demorou família? Aí rapaziada, tamo aqui mano. Terminando a coquinha daquele jeito mano. A meia alteiras tá aqui ainda mano. Tirei umas fotos pra postar lá no Insta. E tá ligado mano. Pra você que assistiu até aqui. Comenta aí mano. Meiota rapaziada. A palavra secreta do vídeo de hoje é meiota mano. Só comenta aí. Mas lembrando. Tem que deixar o like e se inscrever no canal rapa. Senão não vai aparecer no começo do vídeo. Demorou? Se inscreve no canal, deixa o like aí. E comenta que você vai tá aparecendo no começo do próximo videozão aí. Demorou? Vou tá tentando postar vídeo mano. É dois vídeos por dia. Aí um vídeo no sábado e um vídeo no domingo agora mano. Vamos ver se eu consigo aí rapa. Vai dar um pouco de trampo mano. Mas pra isso acontecer. Vocês tem que fortalecer o canal. Demorou? Tem que me ajudar daí. Que eu sempre mano. Ajudo vocês daqui. Demorou? Mano. Parece que apareceu um pessoal aqui ó. Tu tava tomando a coca ali ó. Apareceu umas gatas hein. Já vamos passando aqui. Passando aqui. Vamos ver se nós não arrastamos uma gata aí. Depois pra nós dar aquele rolê né. Ó. Tá tendo uns camaradas aí também. Mas não é nossa praia né. Ó isso aqui. Charmosa hein. Ô bebê. Aí sim mano. Ó o tanto de gente aqui na rua mano. Vamos tá mandando aquele. Aquele famoso hein. Aquele que depois nós voltamos e escolhe quem nós quer levar. Tá ligado. Toda quebrada tem um cara aqui mano. Passa, manda aquele grauzão. Depois ele só volta e escolhe. Qual que ele vai querer mano. Porque o cara é bom. Tá ligado? A mina já como? Já apaga uma madeira já mano. Então vamos tentar ser esse cara aqui hoje mano. Tô levando a meioteiras no peito aí. Se liga. Tiramos a mão perto das mina hein. Ah elas já ficam como? Ai nego. Sem pina. Já fica daquele jeito hein. Ah pá. Vamos descer aqui de novo. Vamos ver se nós não conseguimos grudar uma mina. Eita. Batendo assim. Acho que nós não vamos conseguir pegar ninguém não hein. Vamos descer mais um aqui ó. Faz a curva. Desce. Será que nós conseguimos virar e subir lá mano agora? Vamos tentar hein. Vamos ver se nós conseguimos desenrolar no papo ali. Com a gata. Aí morreu. Eu não consegui. Puxar de novo. Mas é isso rapaz. Vamos tentar desenrolar umas ideias com a gata ali mano. Vamos ver se nós conseguimos grudar alguma aí. Para levar no peão com nós mano. Ai rapaziada. Demorou nada mano. Troquei aquelas ideias. Vamos ver mano. Vou levar ela aí para a cidade. Para dar aquele rolê mano. Malado porque aqui na quebrada é moiado né mano. Aqui na quebrada ela já mora aí. Então mano. Nós já andamos aqui também. Vamos para a cidade agora. Para nós estar tirando onda hein. Loirão na garupa. Vamos estar tirando aquela onda de meioteiras aí mano. Engarupado com a mina aí. E vamos estar mandando aquele famoso né. Vamos dar aquele quebrão e manda. Quebra e manda. Está ligado. Vamos só sair daqui do meio dos carros. Porque se essa mina cair mano. E tem grande sansa hein rapaz. Vou tacar a marcha aqui ó. Aqui é que puxou e tomou ó. Já passa a bichona. Está segurando aí hein. Só não pode puxar muito mano. Senão a mina logo solta rapaz. Na garupa. Ó puxou na manga. Mochilinha por enquanto hein. Ó. Puxou cortamos. Só não dá para raspar né. Porque senão ela já fica para trás ó. Bagulho é como ó. Cortamos aí. Ai ai ai. Nossa. Controle. Controle. Calmou fi. Calmou leão. Está ligado. Vamos tentar mandar aquele um tapa só. Ó um tapa só hein. Bagulho puxou, cortou e pedalou rapaz. Está ligado. Bagulho mano. Morreu na nossa mão hein. Será que aqui descendo dá para mandar um? Ah velho. Aqui ficou. Ficou mais respeito também hein. Vamos segurando. Segura o trambolho. Aqui também mano. Meiooteiras é chave hein mano. Para mandar aquele grauzão. Bagulho aqui mano. Não tem jeito né rapaz. Todo mundo aí tem ou já teve o sonho de ter uma transalpe ó. Tem uma meiota mano. Bagulho é. Bagulho é chave de quebras mano. Todo mundo aí cai no gosto da galera essa moto aqui mano. Todo mundo que curtiu a moto aí. Mano uma parte da vida eu já quis ter uma. Ou já teve ou quer ter ainda uma mano. Não adianta. Bagulho é chave. Só se sei lá mano. Se é de outro mundo aí. Que você não vai curtir mano. Porque a maioria da pessoa aí. Também não é todo mundo né rapaz. Já não tem um gosto. Mas até onde eu conheço. Todo mundo já teve o sonho. Já teve. Sei lá mano. Curte demais essa moto rapaz. Se você também curte mano. Só em ter uma. Comenta aí rapaz. Pra nós ter uma noção. Que o bagulho eu tô ligado. Que mano. Cai no gosto da galera essa moto mano. Mas é isso rapaz. Vou tá levando essa mina pra lá. Pra favela de novo. Se você gostou do videozão mano. Deixa o likezão pra tá fortalecendo. Toma esse grauzão aí ó. Não esquece mano. Pra palavra secreta funcionar. Tem que comentar. Tem que se inscrever no canal. E também tem que deixar o like no video mano. Então é isso. Se você fez essas três coisas. Você vai tá aparecendo no próximo videozão aí mano. E é nóis rapaz. Até o próximo video. Valeu. Falou. Tamo junto. Fui. E aí